Quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião E a galera tá no posto, curtindo o som, os caramba equipado O duelo bom, mas a galera tá no posto, curtindo o som, os caramba equipado O duelo bom, não vem com seu fone furado, tweet queimado, pode ir pra lá Não vem tocando ilusão, se no seu paredão não toca o avião Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Ei! Avião é avião, o resto é ilusão, se não aguentar, corre! E a galera tá no posto, curtindo o som, os caramba equipado O duelo bom, mas a galera tá no posto, curtindo o som, os caramba equipado O duelo bom, não vem com seu fone furado, tweet queimado, pode ir pra lá Não vem tocando ilusão, se no seu paredão não toca o avião Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Não vem com seu fone furado, tweet queimado, pode ir pra lá Não vem tocando ilusão, se no seu paredão não toca o avião Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 nessa zorra só toca o avião Quem não aguenta que corra, 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 e corra, corra do meu paredão Quem não aguenta que corra, 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 e nessa zorra só toca o avião É aviões do forró, volume 3, opressão O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois Estando com outro e nos amando É aviões do forró, volume 3, simbora aviões O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos Somos nós dois, estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos É aviões do forró, volume 2, mais combinado que nunca Olha aviões Quem decidiu o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei por você Já chorei noites pensando em você Já dormi noites pensando em você Já dormi abraçando com a pote sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Pra sonhar com você Eu sei que quando rola Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Dizem que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você É aviões, é aviões, é aviões, é aviões do forró volume 5 Se é pra ser, tem que ser avião Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me enfecliçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz tempo o meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Abre as pernas e senta em cima dela Abre bem as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando Confunda não, seu doidinho Espera essa, tá no ar É avião Olha que é dura e comprida Quando entra, sai sangue É dura e comprida Quando entra, sai sangue Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Simbora, clube do vaqueiro É aviões do forró Simbora, simbora Entra duro, sai mole e pingando Entra duro, sai mole e pingando Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando É aviões do forró E olha o balançar Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando Balança minha gostosa Você quer aviões do forró Eu falei aviões Olha que braço com braço Com pança, com pança Em cima do umbigo faz uma lambança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando Olha que abre as pernas e senta em cima dela Abre bem as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando Vai metendo o dedo e dá uma rodadinha Mete bem o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando É aviões do forró vivo, valeu galera Simbora, simbora É aviões, é aviões do forró volume 3 Ô pressão Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar Na beira mar, a lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser, será Não sei fingir, se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou e agora quer falar Eu esperei, a hora esperei, dia esperei, mês esperei, ano esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eu esperei, a hora esperei, dia esperei, mês esperei, ano esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Veja, veja, veja minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar Na beira mar, na beira mar, a lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser, será Não sei fingir, se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Esperei, a hora esperei, dia esperei, mês esperei, ano esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eu esperei, a hora esperei, dia esperei, mês esperei, ano esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Veja, veja, veja minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você É aviões, é aviões o forró, volto em quatro Volta pra você, tô fora Para avião Quase que acabo com a minha vida Você me trancou num bebo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar O que rola, rolou Nunca maltrate o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me trancou num bebo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar O que rola, rolou Nunca maltrate o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor, vou te deixar, mas não vou chorar Vai doer em mim, sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando com você, choro, mas não Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor, vou te deixar, mas não vou chorar Vai doer em mim, sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando com você, mas não, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço um amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça, se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa De errado do tipo, sem ver nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço um milhão de desculpas Se preciso for Prometo limite, distância, faço qualquer coisa Pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Eu vou fazer de tudo Quanto perna, viro o mundo se tiver que ser Pra ter você comigo, posso fazer qualquer coisa É só me dizer Me mate de saudade, de ciúme Só não peço pra te esquecer Minha amiga, o seu jeito Todo mundo tem defeito, porque não vou ser É aviões, é aviões do forró, volume 5 Simbora avião, vai, vai Mas quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça, se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa De errado do tipo, sem ver nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço um milhão de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Eu vou fazer de tudo, mas o pé não vira o mundo se tiver que ser Pra ter você comigo, posso fazer qualquer coisa Pra ter você comigo, posso fazer qualquer coisa, é só me dizer Me imagine saudade, de ciúme, só não peça pra me esquecer Minha amiga, o seu jeito, todo mundo tem defeito, porque não você Eu vou fazer de tudo, mas o pé não vira o mundo se tiver que ser Pra ter você comigo, posso fazer qualquer coisa, é só me dizer Me imagine saudade, de ciúme, só não peça pra te esquecer Minha amiga, o seu jeito, todo mundo tem defeito, porque não você Minha amiga, o seu jeito, todo mundo tem defeito, porque não você Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo É aviões, é aviões do forró, volume 4, minha pressão Continua, bichão Amor, sem você no meu coração, é frio, é solidão É não ter mais razão pra viver Foi você que não soube me amar e só me fez chorar Deixou meu coração acreditar em uma ilusão Menino, o que é que eu faço agora sem o teu calor? Pra viver a sua vida, por favor Eu mudaria toda história por esse amor Mas já aconteceu e então Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo E a pressão continua, simbora aviões Amor, sem você no meu coração, é frio, é solidão Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Pra viver a sua vida, por favor Eu mudaria toda história por esse amor Mas já aconteceu e então Mas já aconteceu e então Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Deixa a minha vida, pode ir embora que eu não quero despedida Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Amor Amor, não faz sentido, meu coração assim tá correndo o perigo Ei, ei, se liguem, vacilou, caiu no YouTube Dá, aviões! É legal demais, você vai curtir Essa dança faz todo mundo rir É legal demais, você vai curtir Essa dança faz todo mundo rir Pega o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, vídeo caseiro Dançando no espelho, vídeo caseiro Olha aqui, pega o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, vídeo caseiro Cantando no espelho, vídeo caseiro Na net agora o mundo inteiro vai me ver feliz Sampson, solta o som na pista Sampson, solta o som na pista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Sampson, solta o som na pista Na dança do som, solta o som na pista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Até o avião tá lá Vale aviões É legal demais, você vai curtir Essa dança faz todo mundo rir É legal demais, você vai curtir Essa dança faz todo mundo rir Pega o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, vídeo caseiro Dançando no espelho, vídeo caseiro Olha aqui, pega o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, vídeo caseiro Cantando no espelho, vídeo caseiro Na net agora o mundo inteiro vai me ver feliz Sampson, solta o som na pista Sampson, solta o som na pista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Sampson, solta o som na pista Sampson, solta o som na pista Na dança do YouTube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube Tô, 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 tô no Youtube Solta o som, solta o som na pista Solta o som, solta o som na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 tô no Youtube Todo mundo quer, tá no Youtube Olha o avião, tá bombando no YouTube, todo mundo tá no YouTube Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara Ninguém segura o coração que quer amar Tô louco, alucinado de prazer É aviões, é aviões, um porra, volume 4 Ai como dói, simbora Eu venho a sério, mas você só quis brincar comigo Machucou meu coração, fiquei de graça feito louco, cego sem juízo E sofri na sua mão, entrei com tudo sem pensar que de repente tudo pode ter um fim E mergulhando de cabeça me entreguei pra quem nunca gostou de mim Agora você vem degosa carinhosa E fazendo charminho pra me derrubar Desculpe meu amor, agora estou em outra Dei todo meu amor e você jogou fora E mergulhei nos mares dessa solidão Desculpe, mas não vou te dar mais uma vez meu coração Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara Ninguém segura o coração que quer amar Tô louco, alucinado de prazer Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara E sofre tanto sem remédio pra curar A dor de amar alguém que só te fez sofrer Só te fez sofrer É aviões, é aviões do forró, volume 4 E a pressão, continua Simbora Levei a sério, mas você só quis ficar comigo Machucou meu coração Fiquei de graça, feito louco, cego, sem juízo E sofri na sua mão Entrei com tudo, sem pensar que de repente tudo pode ter um fim E mergulhando de cabeça me entreguei pra quem nunca gostou de mim Agora você vem, negosa carinhosa E fazendo um charminho pra me derrubar Desculpe, meu amor, agora estou em outra Dei todo o meu amor e você jogou fora E mergulhei nos mares dessa solidão Desculpe, mas não vou te dar mais uma vez meu coração Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara Ninguém segura o coração que quer amar Tô louco, alucinado de prazer Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara E sofre tanto sem remédio pra curar A dor de amar alguém que só te fez sofrer Só te fez sofrer É aviões, é aviões do forró volume 4 E a pressão continua Simbora Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara Ninguém segura o coração que quer amar Eita minha bichinha, agora eu tô lhe querendo, viu É aviões do forró Simbora Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Eu não te queria, agora tô querendo E tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que estou gostando Tá ajudando e não quer ser minha mulher Aprende, bichão, aprende A só querer quem te quer Agora tá na peleja Tá nas mãos dessa mulher Beleja, bichão, beleza Na peleja da mulher Que um dia tu não queria Hoje é ela quem não quer Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Eu não te queria e agora tô querendo E tô percebendo que agora você não quer Só porque sabe que estou gostando Tá ajudando e não quer ser minha mulher Aprende, bichão, aprende A só querer quem te quer Agora tá na peleja Tá nas mãos dessa mulher Beleja, bichão, peleja Na peleja da mulher Que um dia tu não queria Hoje é ela quem não quer Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe e não quer saber de mim Ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe, não quer saber de mim, ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração, olha aqui, eu tô te querendo, te querendo sim Agora tu sabe, não quer saber de mim, ela nem liga, ela nem liga não Só porque sabe que ganhou meu coração Balança aqui, irmãos! É o balançado mais gostoso, bichinho! Simbora! Let's get the big jump! É aviões do forró vivo, vem se apaixonar! Simbora! Fica comigo, não se vá Não se vivem sem os beijos teus Pode me ter na hora que desejar Não esqueço os carinhos seus O que parece de um amor Se o meu vício é você Se vou dormir sonho contigo Procure me entender Te amo Te amo Ninguém pode imaginar a falta que você me faz Cada dia, cada hora, fico te querendo mais Eu morro de ciúme, não vou te esquecer Eu morro de ciúme, não vou te esquecer Fica comigo, não se vá Não se vivem sem os beijos teus Pode me ter na hora que desejar Não esqueço os carinhos teus Não esqueço os carinhos seus Ninguém pode imaginar a falta que você me faz Cada dia, cada hora, fico te querendo mais Eu morro de ciúme, não vou te esquecer Eu morro de ciúme, não vou te esquecer Eu morro de ciúme, não vou te esquecer É aviões, eu falei Aviões do forró É aviões do forró Eu vi e se apaixonar Se acabou Você não me merecia Só me usou Me ofendia com palavras E eu quase enlouqueci Eu vivia em dilema Só sofri Me enganava Pra que te conheci? Que malvado o coração Não me procure Adeus, amor Difíceis momentos Vivi com você Vai embora Preciso te esquecer Que malvado o coração Não me procure Adeus, amor Difíceis momentos Vivi com você Vai embora Preciso te esquecer Aviões do forró Eu quase enlouquecer Eu quase enlouqueci Eu vivia em dilema Só sofri Só sofri Só sofri Me enganava Não me procure Não me procure Não me procure Adeus, amor É aviões do forró É aviões do forró Eu falei Aviões do forró Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida É aviões do forró Volume 2 Não quero ficar com esse jogo De cartas marcadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me resta saudade Quando você se vai Não quero esse amor De metade Esse gosto de vel Essa coisa exerga Esse amor de mantel Você é minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Não te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Aviões do forró Volume 2 A diferença tá no ar Não quero esse amor De metade Esse gosto de vel Essa coisa exerga Esse amor de mantel Você é minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Aviões do forró Volume 2 Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu sei não vou mais discutir com você Não adianta só falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Vamos deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Eu não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Foi um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E o meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Mas tenho que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau, já vou Não volto atrás Tchau, tchau, amor Agora é tarde demais Tchau, tchau, já vou Não volto atrás Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Cansei, não vou mais discutir com você Não adianta só falar, vou falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Foi um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E o meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Me apaixonou, comi na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero ter você comigo Seja como for Poder estar sempre em teus braços Sentir seu calor E não importa se alguém fale desse nosso amor Essa paixão é proibida Tudo que eu quero é você Não importa o que falem Nem querer Amor proibido acende a nossa chama Eu fico louca quando você me ama Amor proibido acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido acende a nossa chama Eu fico louca quando você me ama Amor proibido acende a nossa chama E entregar-me por inteira Aviões do Forró Eu falei Aviões do Forró Volume 2 Eu quero ter você comigo Seja como for Poder estar sempre em teus braços Sentir teu calor E não importa se alguém fale desse nosso amor Essa paixão é proibida Tudo que eu quero é você Não importa o que falem, nem querer Amor proibido acende a nossa chama Eu fico louca quando você me ama Amor proibido acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido acende a nossa chama Eu fico louca quando você me ama Amor proibido acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido acende a nossa chama Eu fico louca quando você me ama Amor proibido acende a nossa chama E entregar-me por inteira Amor proibido acende a nossa chama Aviões do forró, volume 2 É aviões do forró e não confunda não seu menino Ei babaxa, ei de bala com vaca Ei babaxa, ei de bala com vaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca E aí, chupa toda, oi, toda Vai chupa toda, oi, toda De chupa toda, toda Chupa toda, toda E de babaxa, e de balacumbaca E de babaxa, e de balacumbaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca E aí, chupa toda, oi, toda De chupa toda, toda Oi, chupa toda, toda Oi, chupa toda, toda E essa vai toda e especialmente pra minha galera da Bahia Já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Tu já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Já chupou chibiu? Gostou do chibiu? Gostei Já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Gostei É uma bala, é uma bala Quem provou não vai esquecer É gostosa Na boca vai derreter É uma bala, é uma bala Quem provou não vai esquecer É gostosa Na boca vai derreter Já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Gostei Já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Gostei Já chupou chibiu? Chupei Gostou do chibiu? Gostou do chibiu? Gostei E aí, chupa toda Oi, toda Vai chupa toda Toda Diz chupa toda Tu chupa toda Chupa toda, toda Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos E o que era a aventura invadiu meu coração Eu estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando eu peguei na sua mão Não sei se a primeira vez eu senti amor Mas estou apaixonado e logo vou te amar É só me lembrar do teu beijo e do teu calor Fico toda arrepiada e quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, a como vai Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, a como vai Porque somos a praça, eu tenho a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, a como vai Vai dar amor, vai dar amor, eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor, a como vai Porque estamos atrás do rio, a lua e o mar Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos E o que era a aventura invadiu meu coração E eu que estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando eu peguei na sua mão Não sei se a vida me disse que amou Mas estou apaixonado e logo vou te amar É só me lembrar do teu beijo e do teu calor Fico todo arrepiado e quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque estamos atrás do rio, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque estamos atrás do rio, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque estamos atrás do rio, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Vai, vai, vai É aviões, é aviões, o forró volume 5 Aguarda aí que o avião tá chegando Vai Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar um show De madrugada Vamos fazer amor Vai, vai avião Vai, vai Vai, vai, avião Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada, vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Daqui a pouco, amor, volto pra casa Pra gente dar um show De madrugada, vamos fazer amor Beijar na boca, vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, alô, alô Tô no bar, chego já Tô aqui batendo papo, comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama, pra quem te ama Alô, tô no bar, chego já Alô, tô no bar, chego já Alô, tô no bar, chego já Logo agora que eu te amo Demais, você vem pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Uou, uou, uou Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde contei flores, só colhi espinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você, estou sofrendo Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei É aviões, é aviões, o forró, forró, um e três Oh, pressão, se bora avião Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim? Tão longe de você, estou sofrendo Não, amor, não, não vá Se me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar Não, amor, não, não vá Se me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar Não, amor, não vá Se me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho É aviões É aviões volume 6 Ei amor, atende É o avião O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu Que eu te amo demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras de amor De repente você sume De repente você sume Não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular É aviões É aviões volume 6 Ah, é avião Simão Eu que sempre acreditei Nas suas juras de amor De repente você sume Não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Será Será Que esqueceu De mim Nas doites Que me dei Pra você Enquanto as horas Passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Só fiz chorar Só fiz chorar Tanto que passei da conta Só fiz chorar Só fiz chorar Por alguém que não me ama É aviões É aviões O forró volume 4 E a pressão continua Bichão Sai avião Olha, eu te dei todo o meu amor Você nem quis saber Fui jogado fora Como um copo descartável Fui teu ombro amigo E até hoje vivo a sofrer Só porque sou Apaixonado por você Só porque sou Apaixonado por você Se eu soubesse que não era pra valer Seu amor Não me dava por inteiro Mas não pude dominar E chorar Por alguém que não me ama É aviões É aviões O forró Olha, eu te dei todo o meu amor Você não quis saber Você não quis saber Fui jogado fora Como um copo descartável Fui teu ombro amigo E até hoje vivo a sofrer Só porque sou Apaixonado por você Olha, eu te dei todo o meu amor Olha que eu sou Apaixonado por você Se eu soubesse que não era pra valer Seu amor Não me dava por inteiro Mas não pude dominar Meu coração Que deixou me usar Como se fosse seu brinquedo Pra que fui me apaixonar? Só fiz chorar Só fiz chorar Tanto que passei da conta Só fiz chorar Só fiz chorar Por alguém que não me ama Só fiz chorar Só fiz chorar Tanto que passei da conta Só fiz chorar Só fiz chorar Por alguém que não me ama Já reli os seus e-mails Vi suas fotografias Fico parado no tempo Penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Quem mata Sem teu amor eu corro perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Me estrada Sem você não tenho destino Vem e tira essa angústia do meu coração A chuva já passou A chuva já passou é alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Vou gritar tão alto Dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E a um dia você vai me ouvir E a um dia você vai me ouvir dizer Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acham Sem você eu não me ajudo Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salva Me salva Vem me tirar desse castigo Me mata Sem teu amor eu corro perigo Me abraça Me põe no colo e lava contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem e tira essa angústia do meu coração A chuva já passou é alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Grita tão alto Dizendo que eu te amo A minha voz irá cruzar os oceanos E onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Vem e tira essa angústia do meu coração A chuva já passou é alta estação Por que todo esse gelo dentro de você Vou gritar tão alto Dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E aonde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconta qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou vivendo assim E pelo jeito você nunca vai mudar Então a gente fica longe sem se ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe É construir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez por todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa refletir e saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor Assim Tente entender E o lance É não deixar transparecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver E o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez por todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Curador Acredite Vai ser bem Melhor Assim É aviões É aviões Do corral Com o aluno e quatro Esse é o lance do momento Vai avião Vem volta Vem volta Tente entender Que o lance É não deixar transparecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez por todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Curador Curador Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Curador Acredite Vai ser bem Melhor assim Sei Que nada vai fazer você voltar Mas por amor Eu tenho que tentar Eu sei que não confia mais em mim E eu mereço Toda sua indiferença O desprezo em seu olhar Mas ainda é tempo pra recomeçar Reconheço os meus defeitos Mas na vida Quem não tem É só ser o meu amor De mais ninguém Você sabe que te amo E pra sempre vou te amar Mas tomei a decisão De te esquecer de vez Vai ser melhor assim Eu já te dei Chance demais Agora chora Agora chora E vai sentir Da pele Tudo que eu passei Nas madrugadas Que sozinha Te esperei Já suportei demais Não quero Mais sofrer Agora chora E troque um pouco Do sabor Da solidão Meu amor Já escapou Das tuas mãos Agora é tarde Pra você Se arrepender Agora chora É aviões É aviões Foco Lube 6 Apaixonado Toda sua indiferença O desprezo em seu olhar Mas ainda é tempo pra Recomeçar Reconheço os meus defeitos Mas na vida Quem não tem É só ser o meu amor De mais ninguém Você sabe que te amo E pra sempre vou te amar Mas tomei a decisão De te esquecer de vez Vai ser melhor assim Eu já te dei Chance demais Agora chora Quem vai sentir Da pele Tudo Que eu passei As madrugadas Que sozinha Te esperei Já suportei demais Não quero Mais sofrer Agora chora E troque um pouco Do sabor Da solidão Do meu amor Já escapou Das tuas mãos Agora é tarde Pra você Se arrepender Agora chora Olha o arrocha Arrocha Olha o arrocha Do avião Vai, vai, vai Quem quer beber Quem quer beber Vem junto com o avião Quem quer beber Quem quer beber Vem junto com o avião E quem não aguentar Vai ficar lamber no chão E quem não aguentar Vai ficar lamber no chão Quem quer beijar Quem quer beijar Vem junto com o avião Quem quer beijar Quem quer beijar Vem junto com o avião E quem não gostar Fica lambendo sabão Aquele que gostar Tem cem anos de perdão E quando a banda toca É muita sorrisseira E que ao me dar com palma Entra a chama metaleira E a galera dança É bola, balança Faz zoeira A macharada doida Toma banho de cerveja E a galera dança É bola, balança Faz zoeira A mulherada grita Quando cai na quebradeira E quebra E quebra Quem quer beber Quem quer beber Vem junto com o avião Quem quer beber Quem quer beber Vem junto com o avião E quem não aguentar Vai ficar lamber no chão E quem não aguentar Vai ficar lamber no chão Quem quer beijar Quem quer beijar Vem junto com o avião Quem quer beijar Quem quer beijar Vem junto com o avião E quem não gostar Fica lambendo sabão Aquele que gostar Tem cem anos de perdão Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião E quem não aguentar vai ficar lamendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não gostar, fica lambendo sabão Aquele que gostar, tem cem anos de perdão E quando a banda toca, é muita swingueira E que ao mitar, com palma, entra na chama metaleira E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A macharada doida toma banho de cerveja E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A mulherada grita quando cai na quebradeira E quebra, e quebra Quem quer beber, quem quer beber? Vem junto com o avião, quem quer beber, quem quer beber? Vem junto com o avião, e quem não aguentar, vai ficar lambendo o chão E quem não aguentar, vai ficar lambendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar? Vem junto com o avião, quem quer beijar, quem quer beijar? Vem junto com o avião, e quem não gostar, fica lambendo sabão Aquele que gostar, tem cem anos de perdão E quando a banda toca, é muita swingueira E que ao mitar, com palma, entra na chama metaleira E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A macharada doida toma banho de cerveja E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A mulherada grita quando cai na quebradeira E quebra, e quebra Vem junto com o avião, e quem não aguentar, vai ficar lambendo o chão E quem não aguentar, vai ficar lambendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar? Vem junto com o avião, quem quer beijar? Vem junto com o avião, e quem não gostar, fica lambendo sabão Aquele que gostar, tem cem anos de perdão Vem junto com o avião, e quem não aguentar, vai ficar lambendo o chão Vai! É aviões, é aviões do forró Sucesso aí, nega! Vai! Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluca, tira o meu da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom A sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva A sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Vem junto com o avião, chupa minha filha Chupa que é de uva Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho De eixo de tesão, de eixo de tesão Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Maravilhão! Chupou! Música 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 Música